Olá seja todos bem-vindos confira agora as lives de hoje quinta-feira 26 do 11 se faltou alguma live deixa aí nos comentários comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo e também comentem qual a melhor live de hoje deixa aí nos comentários se você chegou agora e ainda não é inscrito se inscreva-se e deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações sem mais delonga confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube Fernando Soracaba às 21 horas Fernando Soracaba e aí você vai assistir essa live deixa aí nos comentários qual a melhor live de hoje às 19 horas teremos a live em casa com Sesc Música contará com Marcos Vale às 19 horas ainda a live mais esperada a live Magalu às 22 horas e 30 contará com Amita Seneto e Cristiano, Dilsinho, Os Barões da Pisadinha, Luciano Huck, Thaís Araújo e muito mais aqui no YouTube acha que faltou alguma live deixa aí nos comentários se você chegou agora e ainda não é inscrito se inscreva-se para não perder nenhum dos conteúdos seja todos bem-vindos e até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto